Nesse vídeo eu vou ensinar vocês fazerem o melhor final de Elden Ring então atenção para o aviso de spoilers e vem comigo fala galera que é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games tudo bem com vocês pessoal e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez o melhor e mais elaborado final de Elden Ring como vocês sabem o game da From Software tem vários finais porém três deles são importantes isso porque três deles rendem troféus para gente esse final aqui pessoal final da bruxinha o final era das estrelas é um dos finais perdíveis e difícil de fazer isso porque a gente vai ter que seguir ao longo do game uma das quest lines mais completas do jogo o caminho não é fácil é elaborado mas vem comigo que eu vou trazer o passo a passo para vocês obrigado pessoal da casa pelo apoio pela audiência de sempre já vai chegando e deixando aquele like no início do vídeo você que tá chegando agora se esse conteúdo te ajudar de alguma forma assiste até o final se ele ajudar no seu gameplay durante a sua jogada aí de Elden Ring e você achar que a gente merece aí sim você deixa o seu like aproveita não esquece de se inscrever e ativar o seu Sininho das notificações para os próximos vídeos vamos lá você vai estar dando início na Quest principal da Rani a bruxinha do jogo logo depois de enfrentar o segundo boss principal da história tá galera que é a Renala depois de chegar na mansão de Karya fazer a sua exploração enfrentar o boss da mansão você vai ter acesso nesse ponto do mapa onde vai encontrar a Rani em uma das três torres nessa daqui que eu tô mostrando para vocês tá conversando com a Rani conversa até esgotar todos os diálogos dela para você ficar tranquilo ter certeza a bruxa vai te passar um trabalho para você tá fazendo e depois de terminar os diálogos com ela descendo você vai encontrar três NPCs enquanto você faz a sua descida pela torre conversa com todos eles depois disso retorna para Rani isso para gente poder dar sequência na Quest vamos lá curioso pessoal que um desses NPCs é o Blyde e olha que interessante ele vai pedir para você encontrar ele no castelo da Juba Vermelha que se encontra em Kylid nesse ponto do mapa aqui onde eu tô mostrando para vocês vamos passar aqui por um teletransporte e seguindo o fluxo automaticamente a gente vai encontrar uns NPCs aqui e o Blyde vai ser um deles bom depois de você conversar com todos você vai poder iniciar a batalha contra o Radan depois da treta com esse boss épico maravilhoso você vai notar que algo aconteceu isso porque galera uma nova região no mapa foi liberada no campo de batalha mesmo Blyde vai estar aqui para conversar com você indo até mais ou menos esse ponto do mapa onde eu tô mostrando para vocês vão ver que aqui é aquele lugar novo que eu citei agora de pouco e descendo esse buraco logicamente com cuidado vamos chegar a Anokron a cidade Eterna agora caso você não tenha o mapa dessa região é só ir até o poço do rio Silfra esse local onde eu tô mostrando no mapa para vocês em atenção explorando o local você vai encontrar o mapa da região o que vai facilitar muito galera a exploração aqui em nós seguindo por esse caminho você vai ter uma batalha bem interessante aqui isso porque a gente vai enfrentar o nosso clone olha isso galera o que depois passa a ser uma das invocações mais quebradas do game vamos liberar essa ponte para poder avançar na área e chegando mais ou menos aqui nesse ponto você vai seguir esse caminho que eu tô mostrando no mapa para gente acessar esse ponto de graça onde vamos conseguir o acesso aos telhados da cidade seguindo o fluxo naturalmente a exploração vamos chegar nesse próximo ponto de graça e seguindo reto vamos chegar nessa sala onde vai ter esse baú aqui a gente vai pegar um item importante para Quest depois de pegar o item a gente vai retornar até a torre da Hany vamos conversar com ela e depois disso a bruxinha vai dar para a gente a estátua cariana invertida vamos a ela aqui nesse ponto do mapa é só interagir com o altar em frente ao ponto de graça e vai rolar uma cutscene depois disso você vai notar que um novo caminho dentro desse local foi liberado seguindo o fluxo fazendo a exploração aqui dentro desse local a gente vai chegar até o topo da torre divina de onde a gente vai pegar mais um item que vai permitir vai dar para gente a possibilidade de continuar com este da Hany a marca amaldiçoada da morte agora mais uma vez automaticamente vamos voltar para torre onde a gente conversou com a Rany nas outras vezes só que dessa vez a gente vai notar que ela não tá mais aqui galera e sim um ponto de graça aqui no mapa bem próximo da torre dela você vai notar que liberou o acesso a essa torre onde eu tô mostrando para vocês eu não sei se vocês perceberam mas antes estava bloqueado o acesso a essa torre aqui agora chegando no topo dela você vai se deparar com esse portal onde vamos dar continuidade na quest dela depois de chegar no novo local que o teleporte levou a gente vamos seguindo o fluxo fazendo a exploração e logo aqui no começo a hora a gente vai encontrar a Hany em miniatura que é uma boneca dela em qualquer ponto de graça dessa região lembrando que precisa ser nessa região para você poder falar com ela em atenção você vai perceber que acessando o ponto de graça a gente vai ter uma opção aqui liberada para gente falar com a boneca tenta usar aqui umas três vezes até ela começar a conversar com você aqui ela vai falar um pouco sobre a lore da história e durante o diálogo ela vai pedir um favor para você matar uma uma das sombras que você vai encontrar nesse mapa lembrando pessoal caso vocês não tenha o mapa ainda dessa região é só buscar esse ponto do mapa que eu tô mostrando aqui para vocês explora ele vai tranquilo e você vai encontrar o mapa beleza voltando para quest seguindo o caminho da área você vai chegar nesse local do mapa onde vai encontrar essa sombra que ela pediu para você matar eu não sei se vocês repararam nesse detalhe mas essa sombra que ela pede para você matar é o blind que loucura isso galera e após essa batalha Rani vai conversar com você mais uma vez e te dá a chave do palácio descartada para gente usar ela lá na grande biblioteca de Raya Lucaria exatamente o local onde a gente enfrentou o segundo boss da história lembraram né detalhe que nesse local depois da batalha tinha um baú aqui do lado da Renala que tava bloqueado e a gente não consegui abrir ele pois é é justamente a chave que a Rani te deu que você vai conseguir abrir esse baú feito isso você vai pegar o anel da lua sombria que é praticamente o último item para gente finalizar a quest dela ufa tamo quase liberando o final expira depois de pegar o item vamos voltar nesse ponto de graça e seguir o caminho normalmente até a gente chegar na próxima área do mapa que é uma área bem chata aqui viu isso porque ela causa podridão então eu recomendo trazer aqui uma quantidade razoável aí de bolos da preservação para ajudar você a sobreviver nesse lago de sangue podre em avisado depois de liberar esse ponto de graça que é o grande claustro vamos seguir o caminho fazendo a exploração total até chegar no final desse caminho olha que doido vamos encontrar esse caixão interagindo com ele você vai ser levado até uma batalha contra o chefe dessa área e eu já vou avisar para vocês que esse bicho é difícil mano eu recomendo que vocês estejam um level elevado para enfrentar esse boss aqui eu deixei um vídeo com dicas de farm vou deixar sugerido para vocês depois de matar o boss você vai seguir esse caminho passar por esse elevador e cair em um novo lugar subindo normalmente você vai encontrar aquele primeiro dragão que apareceu no caminho que fizemos na primeira vez que conversamos com a bruxa e fugiu depois o covarde aqui finalmente vamos poder matar ele de vez não vai fugir não filho ok agora finalmente vamos encontrar esse buraco onde a gente vamos cair e por fim encontrar o corpo da bruxa vai rolar uma cutscene onde você vai colocar o anel no dedo dela não é é é é é é é é Então foi você que tornaria meu senhor. Talvez eu não precisassem te dizer. Eu estou orgulhosa, mas. Você é uma escolha adequada. Só que depois disso ela vai sumir. Depois disso vamos pegar uma das armas mais icônicas desse jogo galera, que por sinal é lendária, que é a espada grande da lua sombria. Feito tudo isso, esse passo a passo que eu passei para vocês, automaticamente seguindo a história, quando você chegar no final para enfrentar o último boss, depois de matar ele, vai ter a opção liberada para esse final épico. O final A Era das Estrelas. A Era das Estrelas. O final é o final. O final é o final. Entendo o final é. Amém. Amém. Beginneth a chill night that encompasses all, reaching the great beyond, into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal. Vale ressaltar aqui, pessoal, que um dos próximos vídeos que vai sair no canal vai ser a quest completa para você pegar esse traje lindo do lobo. Além da arma dele que eu estou mostrando para vocês. Se na altura do campeonato que você está assistindo esse vídeo ele já estiver pronto, vou deixar ele sugerido num card aqui para vocês. Mas e aí, galera, o que vocês acharam dessa quest da bruxa? De todo esse caminho que a gente tem que fazer para conseguir esse final? Eu espero vocês nos comentários. Comenta mesmo. Sempre procuro ler todos, respondo alguns e procuro deixar um coraçãozinho maravilhoso aí nos comentários para vocês. Eu sabia que esse vídeo ia te ajudar, obrigado pelo like, obrigado a galera da casa, pela audiência e o apoio maravilhoso sempre. É isso, galera. Ah, você que chegou agora, não esquece de se inscrever e ativar o seu sino das notificações aí para os próximos vídeos, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.